Salve a terra de ricas florestas, Vem com nada ao sol do Equador. Tão de cima é viver entre festas, Do progresso, da paz e do amor. Salve a terra de ricas florestas, Vem com nada ao sol do Equador. Ó Pará, com todo esse fio, De um coloço, com o velho tão forte, Juntaremos de flores que eu creio, Do Brasil, sentinela, do monte, E a deixar de poderes se brilham, Preferimos mil vezes a morte. Salve a terra de rios gigantes, Da Amazônia, princesa, noção, Onde em si são encantos vibrantes, Desde a cruz da poderza padrão. Salve a terra de rios gigantes, Da Amazônia, princesa, noção, Ó Pará, com todo esse fio, De um coloço, com o velho tão forte, E velho e flecha! Flecha, flecha! Flecha, flecha! Flecha, flecha! É flecha para senador, Senador do Pará! É flecha para senador, Senador do meu Pará! É flecha para senador, Senador do Pará! É flecha para senador, Senador do meu Pará! É imbatível, Batalhador, É campeão, O senador ganhou, É responsável, Sempre presente, Preocupado, Flecha, Com sua gente, Flecha, 4, 5, 6, é só, Volta, flecha, Ribeiro, Senador, Quem ganha é o povo do Pará! 4, 5, 6, é só, Volta, flecha, Ribeiro, Senador, Quem ganha é o povo do Pará! É campeão do Senado, O povo é preocupado, Tem a visão do que é melhor para o Pará! Tem mais visão, Mais propostas, Mais resultados, Apostas, Tem mais projetos, Levanta a bandeira do nosso Pará! É flecha para senador, Senador do Pará! É flecha para senador, Senador do meu Pará! É flecha para senador, Senador do Pará! É flecha para senador, Senador do meu Pará! É jadeja, Já de jadeja, É jadeja, Já de jadeja, É jadeja, Já de jadeja, Na cabeça e no coração do Pará! É jadeja, Jadeja, É jadeja, E a vida vai melhorar Conjader Senado, o Pará de ponta a ponta Vai crescer e vai brilhar Conjader no Senado, é o Pará mais respeitado É o povo em primeiro lugar Tem obra aqui, tem obra lá, tem a pular Tem obra pelos quatro cantos do Pará A marca do trabalho, de jader barbalho Está em todo lugar 151, é jader senador 151, porque meu voto tem valor 151, é jader senador 151, porque meu voto tem valor 151, é 131 151, é 131 151, é 131 151, é 131 O Pará conhece bem esse caboclo Um homem simples, um operário, um lutador Foi pra rua defender as liberdades e as conquistas sociais do nosso trabalhador O Pará e o Brasil O Pará e o Brasil tem que crescer juntos Com Helder Dilma, o Pará e o Brasil tem que crescer juntos Com Helder Dilma, o Pará vai mudar O Jader do Pará e o Brasil tem que crescer juntos 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 Zéquinha, olha pra frente e viver feliz Um senador pra cuidar do Pará Homem de fé, guerreiro que defende a gente Zéquinha é coragem firme e competente Ideias novas, coração aberto, presente Eu quero Zé, eu quero já Um senador presente Zéquinha é 200, Zéquinha é promessa na vida da gente Eu quero Zé, eu quero já Um senador presente Nós é 200, basta acreditar Zéquinha é vitória na vida da gente Oh, 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 oh O Pará tá com Beto, eu também tô Oh, 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 oh O Pará tá com Beto, meu senador Pará, meu querido, Pará Eu venho contar a história Do teu filho que cresceu Desde menino trabalhador Das margens do Rio Guamar Com a fé de quem sempre alcança Seguiu a estrela da esperança Da sua gente não se afastou Só quem vem do povo Pra entender o povo Pra enxergar a gente Ser meu senador E ter força pra lutar O Pará tá com Beto, o Pará tá com Beto Eu também tô Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma